Gente, bom dia, bom dia. Já amanhã tem um dia para pesca. Estamos indo ali hoje, que meu marido falou que tem um rapazinho ali, né? Aí a gente está indo ver se a gente hoje consegue pegar um peixezinho para a gente comer, torrar, desleir de coco, mas ó, tem de estar uma caminhada, gente. Vamos, chega mais na frente, eu mostro vocês aqui, se estiver já chegando. É porque é um pouquinho longe, né? E o chubiquinho já está começando. Olha, gente, para vocês verem atrás da estrada como é que está. Tem um cachorro aqui, atrás de acompanhar. Ai, Jesus amado. Gente, é tanto do buraco lama, que lá no começo a gente... Quase se atola. Ainda se atola em um pouquinho, olha como é que está aqui. Tem vindo por aqui, mãe. Ainda fiz, mas não tem nada não. Ali vai mais na frente. Pois vamos pausar aqui o vídeo que nós estiver chegando, nós começar a gravar de novo para mostrar para vocês. Chegamos aqui na entrada do sítio, né? Do lado que nós vamos pescar. Estamos entrando aqui. Fala quem vai ficar um pouquinho mais longe. Olha, gente. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos comigo, o que vocês vão ver aqui agora. A chama do Ceará. Aqui pescando hoje nessa fazenda. Olha, gente. Está saindo muita água aqui do rio, ó. Tem um açude que está sangrando. Olha que coisa bonita. Água bem limpinha, olha. É, afirma de fim. Sempre é o oidado. E é bem limpinha, ó. Muito bom aqui dentro. Aqui tudo era capim, geral. Nós morávamos naquela fazenda. Vem pro lacinho. Depois lá nós morávamos. Nós viemos lá do interior. Viemos direto para ali. Isso aqui tudo era da doutora. Está vendo o tempo? Isso aqui tudo era da doutora Elsa. Ainda falta um pedacinho de chão para a gente chegar no lago para a gente pescar. Quando chegar lá, eu... Volto a gravar porque ainda é um pouquinho longe. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Olha, gente. Ali é o açude. Mas aqui, ó. Tem um sangrador. Muita água. Muita água mesmo. Só um pouco longe. Só um pouco longe, mas... Olha aqui a azulada. Tem muita água. Muita água mesmo. Sangrando o lago. E vamos lá, que ainda estamos chegando no local onde pescamos. Ainda é um pouco longe. Já voltamos com o vídeo de novo. Pronto, gente. Chegamos aqui, ó. No local onde vamos pescar. Vamos lá. E agora vamos ter que entrar nos matos. Vamos lá. E agora vamos ter que entrar nos matos. aqui, ó. Pronto. Olha, gente. Aqui como tá. É bonito, ó. Aí agora eu vou pescar. Depois eu vou mostrar a vocês aqui como é. Tchau. Tchau.